E o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas entregou instrumentos musicais à Escola Acordes de Alma, na cidade de Assumada. O ministro Abrão Vicente quer apetrechar as escolas com equipamentos para dar às crianças e jovens mais acesso à cultura. Quatro violões produzidos em Cabo Verde são os presentes que a Escola de Música Acordes de Alma, na cidade de Assumada, recebeu hoje das mãos do ministro da Cultura no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura. Abrão Vicente assegura que o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas quer incentivar a produção de instrumentos nacionais e facilitar que os artistas tenham acesso a estes equipamentos. De acompanhamento, como tem estado a fazer, 70 escolas, e agora vai ser, a partir desse programa de exame, 80 escolas. Não é chamada de sua escola, tem vontade, mas tem poucos instrumentos, tem poucos instrumentos para mobilizar mais alunos, para o apoio do seu aluno se aprende ao mesmo tempo. Então, ali tem dois aspectos interessantes. Não oferece instrumentos às escolas, mas também não oferece instrumentos cabo-verdeanos. Instrumentos que não encomenda a mestre Luís Batista e a Aniceto, exatamente para também não comerça e incentivo à indústria de luthiers, de fabricantes de instrumentos cabo-verdeanos. Ali não tem vários, a indústria criativa a funcionar. Não oferece alguns grandes artistas cabo-verdeanos também, tanto cavaquinho como guitarras, e mais à frente não também fazem mais de que as entrega ali. Para a escola Acordes de Almas, estes novos instrumentos vão contribuir no processo de aprendizagem dos alunos, como também ajudar na elevação da música cabo-verdeana. Mais possibilidade de aprendizagem, mais facilidade também para os meninos que catapulham e têm guitarras, ainda podem partilhar, ainda podem aproveitar esse tempo de aula. Então, também para a parte da escola, um incentivo para a cultura continua, de que o trabalho é sério, ele é importante, sempre tem investimento e nós devemos valorizar e cada vez mais procurar fazer melhor e levar a qualidade de música também cabo-verdeano. Numa primeira fase, a Bolsa de Acesso à Cultura teve como objetivo massificar o ensino da arte, permitindo que as pessoas sem condições tenham acesso à arte. Abrão Vicente afiança que o próximo passo é preparar as escolas para ingressarem no negócio da indústria musical. E nós naquele que puderam também jura, ou seja, basicamente a jura formaliza também o negócio ligado à música, à indústria musical, que tem só a ver com os shows, ou seja, a última etapa, que é um artista subi ao palco. Nós ali, por exemplo, a Alia, que tem um voz extraordinário, é artista assim, ele que não tem que descobrir, para depois produtores musicais, tomas e pôs no circuito comercial. Para os próximos meses, o Ministério da Cultura das Indústrias Criativas vai trabalhar num projeto para a realização de shows com as escolas de músicas que contam com apoios da Bá Cultura.